Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo de GTA Online, hoje eu estou com essa BMW aqui, que muitos de vocês já conhecem aqui no canal, se não conhece, link aqui na tela, eu tô com ela galera, porque hoje nós iremos tomar outra BMW. E olha aqui galera, Ubermatch Zion Classic pessoal, beleza? Esse carro aqui, ele é fortemente baseado na BMW M6 de primeira geração pessoal, beleza? Mas saibam que tem outro Zion aqui no game, estou deixando agora aqui na tela, e esse Zion que inclusive a gente encontra na rua, é baseado na M6 um pouquinho mais moderna, tá? Então nada mais justo do que o Classic ser baseado numa versão anterior. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês onde que compra, fica na Sonandra Super Auto. E pessoal, este veículo custa 812 mil, beleza galera? Bora tunar! Já peço pra você deixar o like pra ajudar o canal, se não for inscrito, considere se inscrever. E galera, hoje a gente vai fazer uma customização Eurolook, tá? Então, pegada europeia. Se você conhece amigos que gostam desse tipo de customização, compartilha com eles. Galera, esse carro aqui tem estampas, então vamos trocar a pintura por uma cor que não seja branca, pra gente poder ver melhor, beleza? Então vou ver aqui como são as estampas, mas eu acredito pessoal que eu não vou usar, tá? Igual eu falei pra vocês, estou pensando em fazer uma pegada mais Eurolook, que é algo mais clean, né? Colocar umas rodas aí com borda, provavelmente umas réplicas de BBS, né? Alguma coisa assim. Isso aqui é bonito, hein? Pra quem quiser fazer de corrida. Talvez combine com o branco ou com o preto. Enferrujado. Beleza, galera? Então vamos aqui começar a nossa customização. Vamos ver tudo que esse carro tem. Freios de corrida. Beleza? Para-choques. Ou tem bastante tipo de para-choque, então vamos ver aqui o que nós temos. Vamos ver todas as opções aqui. Essa aqui a plaquinha tá do lado. Essa aqui é de drift. Uma pena que só o original tem o farol de neblina, né galera? Infelizmente a gente vai ter que perder o farol de neblina se quiser colocar outro modelo. Eu acho que eu vou nesse daqui de rua pintado. Beleza? Vamos ver os traseiros aqui. Aqui também pintado. Vamos colocar alguma coisa assim. Opa, vamos colocar este aqui. Espero que tenha ponteira dupla, né? Porque senão vai ficar um buraco. Eu vou ter que tirar isso aqui daqui. Chassim, então. Temos o Santo Antônio com bancos de corrida. Pra quem quiser fazer de corrida. Como eu falei, galera, vamos fazer clean hoje. Tentar deixar o mais limpo possível. Rodinha com borda. Vamos lá. Escapamento. Ah, que beleza. Então temos aqui a outra opção. A outra saída. Acho que eu vou no ponta cromo. Beleza? Para lamas. Se quiser colocar de outra cor. Não, vamos deixar na cor principal. Faróis. Temos limpadores. Bem datado, né? Da década de 80. E aqui temos o X, né? A fita. Se você quiser fazer de corrida. Capô. Vamos dar uma olhada. Temos de carbono. Temos esse nariz de tubarão. Nariz de tubarão no carbono. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Engraçado que esse carro aqui é seis cilindros, né? Agora se a gente coloca esse capô aqui, ele fica oito cilindros. Não, galera. Vamos aqui no nariz de tubarão. Tá? Buzinas não vou trocar. Luzes. Luz bem amarela. Vamos colocar aqui a luz branca. Beleza? Estampas. Já vimos. Não irei colocar, provavelmente. Retrovisor. Vamos colocar o... Pintado na cor primária. Acho que fica bom. Placa. Vamos colocar o amarelo no preto. Tá certo? Pintura a gente já vê a secundária, né? Teto. Vamos ver o que a gente tem. Temos uma anteninha. Temos bagagem, né? Aqui temos, tipo, um aerofólio. Mas esse aerofólio não muda aqui a atração, galera. Tá? Temos venezia. Venezia não é algo que eu vou colocar aqui, galera. Combina bastante aqui com esses carros mais antigos. Saia. Vamos encontrar alguma aqui. Combine com os para-choques. Tipo, talvez algo assim. Acho que essa aqui fica até melhor. Então, vamos colocar, então, essa aqui, galera. Beleza? Que chama drift. Mas acho que combina bastante. Spoiler. Aqui, sim, a gente ganha um aumento na barra de tração. Tá? Vamos ver, então, aqui quais modelinhos que a gente tem. Esse aqui seria muito legal se eu não tivesse essas barrinhas aqui. Na minha opinião, né? Que eu quero fazer, igual eu falei pra vocês, algo mais clean. Algo mais limpo. Então, vou acabar colocando esse aqui, galera. Beleza? De rua primário. Tá certo? Suspensão. Opa, que beleza. Abaixa bem, hein? De competição, então. Transmissão. Ó, potente. A potente aumenta mais aqui. Que é de corrida, aumenta. Então, vamos colocar a potente. Beleza? Turbo. É claro que sim. Rodas, janela. Janela, provavelmente, eu não vou colocar película nesse carro aqui, galera. Que é mais antigo. Rodas, pessoal. Eu já tô até pensando em uma aqui, que é do modelo pista. Vou colocar essa aqui, ó. Que é a famosa BBS aqui. Chama Malha Giga. Tá bom? E agora, vou escolher as cores. Pessoal, coloquei aqui a cor preta, tá? E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no perolado e vamos colocar preto também, tá? Que eu quero bem preto aqui, tá? Aqui acho que fica legal. E agora, galera, vamos ver. Tô com uma ideia aqui na cabeça. Vamos ver aqui primeiro, né? Pra ver se a gente não faz merda. Tô pensando aqui em dourado. Ouro, né? Que chama. Aqui, ouro. E a cor secundária, galera. Eu tinha até pensado em colocar cromado. Porque esse carro aqui tem bastante cromado em volta. E os frisos ficariam cromados. Porém, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode vir aqui. E tentar achar o ouro aqui também, hein? Vamos ver. Aqui. Porra, eu acho que casou, hein? Eu acho que casou. Galera, vamos ver como é que ficou lá fora. Isso aí, galera. Olha o nosso Zion Classic. Beleza? Vamos dar uma voltinha com ele aí. Pra se você tá na dúvida, se deve ou não comprar, você já tira aí suas dúvidas. Beleza? Achei que ficou bem legal aqui esse dourado. Eu tinha visto uma outra aí num evento de carro que os detalhes eram vermelhos. Aí eu tive a ideia do dourado aqui. Beleza, pessoal. Então vamos dar um rolezinho aqui. Olha o cara aqui, ó. Fechando a capota. Que legal. Bom, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui do som. O somzinho do carro aqui. Bem bacana. Tá? O som do motor não é muito alto. Mas como vocês podem ouvir aqui o barulho da turbina. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Tá vendo? É como se fosse aquele... A turbininha roletada, né? Então, bem legal. Eu acho que o barulho do escape poderia ser um pouco mais alto. Tá? Então, porque aqui a gente tá ouvindo bem a turbina. Então, pra quem gosta de barulho do turbo, o espirro da turbina, vai curtir pra caramba esse daqui. Galera, vou falar um pouquinho de desempenho. E esse carro não é legal pra fazer provas, tá? Ele anda super bem. Mas na categoria dele aqui, que é o esportivos clássicos, tem outros melhores, tá? Unicamente por conta disso. Agora, aqui na cidade, puta carro gostoso de dirigir, tá? Lembrando que, igual eu falei, ele é na categoria esportivos clássicos. Então, você pode ver que ele anda bem pra essa categoria, tá? Ele não sai tanto de traseira. Não sei se é por conta que a gente colocou aqui o aerofólio. Aumentou um pouquinho a barra de tração. E a aceleração dele, como a gente pode ver, é muito boa pra essa categoria, né? Então, ele se move super bem pro seu esportivo clássico. Beleza? E agora, de design, galera. Aí é algo pessoal, né? Porque, pra começar, ele é um carro antigo. Ele é um carro aí de uma década bem datada. Que os carros eram mais quadrados. Então, vai muito aí de opinião, né? Porque tem gente que não gosta muito de carro quadrado. Tem gente que não gosta muito, assim, né? Desse tipo de carro. Aí fica um pouco complicado falar do design. Mas, galera, ele realmente parece aí bastante a BMW original. Tá bom? É uma BMW aí que, na cultura europeia, é bastante usada pra modificação. Foi até por isso que eu escolhi essas rodas BBS, né? Que são rodas aí também usadas nesse tipo de cultura. Beleza, galera? E aí fica muito a critério de vocês. O nível de personalização é bom, né? Vários tipos de para-choque. Tem aerofólio, tipos de capô, tipos de teto. Né? Dá pra deixar ela bem baixinha. Que é o que o pessoal que cola nos eventos gosta. Ele deixa ela normalmente bem baixo, tá? Tem estampas. Então, você também consegue fazer de corrida. Então, quanto aí a parte de personalização, não tem no que reclamar. Realmente, a parte aí de visual, como é coisa pessoal, né? Então, vai de cada um aí. E agora aquela pergunta. Se vale ou não a pena. E galera, 900 mil é um valor caro, tá? No game. Então, assim. Só aconselho você comprar se você tiver realmente sobrando muito dinheiro, tá? Ou se aparecer em promoção. Bom, mas eu já te adianto que estamos gravando esse vídeo em 2021. E pelo menos nos últimos três anos, esse carro não apareceu em promoção nenhuma vez, tá? Então, não sei por que a Rockstar não colocou ele em promoção nenhuma vez, né? E já repetiu alguns outros carros. Mas então fica a critério de vocês aí. Beleza, galera? Se tiver sobrando dinheiro, com certeza é um carro interessante aí pra ter na coleção. Ainda mais se você curte aí a cultura europeia. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de deixar o seu comentário que eu sempre respondo todos. Beleza, pessoal? Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.